opa você está estudando raciocínio lógico para concursos e não consegue montar nenhuma tabela verdade já desistiu da tabela verdade então veja esse vídeo eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai aprender como montar qualquer tabela verdade em apenas três passos isso mesmo qualquer uma em apenas três passos mas antes começar inscreva se nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal você vai ser notificado vai vir assistir para agregar a sua preparação e também baixo material da nossa aula aqui que assim você entra nossa lista vip recebe conteúdos exclusivos que do seu e mail que só quem está na lista vip recebe mas renato como é que você vai me ensinar esse em três passos raciocínio lógico da minha vida é só derrota eu não tenho uma vitória em raciocínio lógico então vê o caso aqui de sucesso da nossa aluna letícia quero agradecer ao mpp pois graças a graças a esses professores incríveis acertei quatro de cinco questões de rlm da minha prova não sei o resultado mas esses acertos foram uma vitória tá aí o gabarito de quatro para cinco eu te pergunto isso aí a gente tem que perguntar para letícia na real não é mais sem um método quando ela ia acertar a vitória chegou com certeza muita gratidão a vocês letícia letícia muito obrigado pelo seu depoimento um prazer ler e saber que você está assistindo agora também é capaz do método mpp então vamos começar antes aqui estão minhas redes sociais meu instagram meu facebook troca o like sigam de volta o do marcão também e vão embora pessoal antes da gente montar a tabela verdade se vocês precisam saber algo que é uma sequência porque qual é a sequência para se estudar raciocínio lógico você começa lá em proposição simples depois vai para composta depois que vem a tabela verdade tá aí tem os conectivos lógicos né que vem na parte da proposição composta mas então eu vou dar uma revisada aqui e aí a gente entra na tabela verdade nos três passos eu falo que são os três passos para a felicidade do maravilhoso raciocínio lógico se eu falar nosso curso vamos lá a diferença do que é uma proposição simples uma proposição composta por exemplo proposição simples aqui ó joão é médica uma frasezinha afirmativa negativa que tem um sujeito um predicado e ou é verdadeira ou é falsa porque nesse raciocínio lógico a gente só está preocupado em saber se é verdadeiro ou é falso se dá para julgar ou não maria não é casada por mais que você não saiba que é um joão essa afirmação ou ela é verdadeira ou ela é falsa maria não é casada se ela for casada é falsa se ela não for casada é verdadeira tudo bem proposições compostas ou as proposições compostas elas têm a proposição simples porém tem os conectivos lógicos elas são compostas de proposições simples e conectivos lógicos tá bom só dando aquela revisada para a gente chegar no objetivo mas genato o que são os conectivos lógicos só esse aqui é lá do nosso curso eu trouxe pra vocês aqui conectivo lógico isso é o que você precisa saber esse é o mapinha do mpp primeiro aqui eu mostro tudo que você precisa como vem na frase qual é o nome e qual é o símbolo tá legal então vamos lá lembrando que aqui eu tô recordando com você cá e até se você nunca viu já tem sabe o que a proposição simples o que é composta porque nós precisamos para chegar na tabela verdade está lá no curso é um passo a passo da mesma para comparar uma frase e como vem na frase o primeiro e qual o nome dele com junção qual é o símbolo um chapéu show de bola o segundo é ou o nome de junção inclusiva porque tem banca que bota de junção tem banca que bota de junção inclusiva e o símbolo um ver o terceiro ou é isso mesmo tipo assim ou renato é carioca ou renato é baiano só posso ser uma das duas coisas por isso que o nome de junção exclusiva é um vento tracinho o quarto é o ser tão famoso condicional sendo é uma certa e o último é o seu somente ser de condicional o símbolo dos setos você tem que saber os três aqui mas pra você aprender mais rápido fica em casa fazendo assim ó vamos lá e fazer em casa se não fizer não vai ser aprovado em jogar essa praga pra você é brincadeira tô brincando para com isso vai ser aprovado mas faz 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 que é melhor aí como é que você vai fazer para decorar aqui totalmente eu ou ou então sei somente se morreu então como é que é repete aí e ou ou então sei somente se decorou tá aí tá na tua mente né e até bom você vai chegar agora para o maridão amor olha o que eu aprendi na aula de raciocínio lógico e é bem sugestivo né vai dar um up aí no relacionamento por lá tu mais se eu chegar na prova e ficar e só fala baixo senão tá dando bisu pro outro e ou 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 então sei somente se eu ficar fazendo isso na prova igual maluco vou falar por cara maluco gente que seja um maluco aprovado concorda não não tem problema algum legal então decorou e tabuá os conectivos agora sim chegamos onde nós queremos a tabela verdade pessoal muita gente fala pra você a você tem que decorar tabela verdade não gente tem nada disso tem que aprender eu vou te ensinar o que você deve fazer para aprender e nesses três passos da felicidade você vai arrebentar o primeiro passo para montar qualquer tabela verdade pessoal é isso aqui encontrar o número de linhas da tabela verdade sempre que você for montar uma tabela verdade o primeiro passo é encontrar o número de linhas da tabela para isso devemos fazer 2 elevado a n onde n é a quantidade de proposições simples pra ficar mais prático pra gente letras ou frases diferentes porque nas provas ou vem letra ou vem frase representando a proposição simples legal um exemplo prático se você quiser montar uma tabela pra cá se você quiser montar uma tabela exemplo a se você quiser montar uma tabela que tem a letra a ea letra b como proposição porque a representação de proposição simples através das letras do alfabeto ou é frase ou a letra diferente se você tem duas letras significa que você tem duas proposições anotou isso se você tem duas letras duas proposições então o valor de n é 2 tudo bem são duas proposições daí pra você achar o número de linhas você vai fazer 2 ao quadrado porque é sempre a base é 2 elevado a n 2 ao quadrado 2 ao quadrado é dois 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 quatro linhas ou seja a tabela verdade com duas letras ela tem quatro linhas mas como são essas quatro linhas gente passo a passo é igual na vida primeiro a gente aprende a engatear depois andar depois correr não querer correr então aqui já engateamos recordei agora está mandando primeiro passo vamos aprender a achar o número de linhas segundo passo eu vou te ensinar terceiro passo vou te ensinar e aí a gente junta tudo e monta legal uma não atrapalha se não vai te atrapalhar eu sei que está pensando aí não está pensando não estava na tua mente charles chave aqui o ex-man estava na tua mente como é que vai ficar quando montar calma calma vai chegar a hora tá bom então vamos lá se por exemplo eu tivesse três letras letra a letra b e letra c três letras diferentes né abc como é que ficaria aí o n vale 3 porque são três proposições então vou ter o que galera 2 elevado a 3 que é 2 vezes 2 vezes 2 ok são 8 linhas e assim por diante se fosse 4 letras seriam 4 proposições 2 elevado a 4 2 vezes 2 vezes 16 e assim por diante tá legal então copia aí dá o teu pause pra você não é embora embora só pagar agora vamos chegamos no segundo passo distribuir ver efe nas letras proposições na tabela né da tabela para isso usamos a idéia do dobro olha pra cá o que eu quero dizer pra você amor senão no passo a passo mesmo cara ó exemplinho exemplo a anterior nós pegamos duas letras a coisa vai evoluindo duas letras eu tenho duas letras consequentemente eu vou ter 2 ao quadrado 4 linhas então se eu fosse montar essa tabela ficaria só agora eu já vou começar a te mostrar a e b primeiro quantas linhas eu vou ter 4 eu vou botar aqui 4 linhas ó legal uma duas três quatro linhas show de bola quatro linhas ok ok eu tenho que o segundo passo é você distribuir verdadeiro e falso nessas linhas aqui tá nessas letras ok e aí qual é a idéia pra isso usamos a ideia do dobro o que a idéia do dobro você sempre vai começar de trás pra frente porque nós usamos as letras em ordem alfabéticas então você vai sempre começar de trás pra frente e você vai sempre escuta que eu tô falando sempre começar com um um que um verdadeiro e um falso porque as proposições são verdadeiros ou falsos você sempre vai começar com um que um verdadeiro e um falso e porque é a idéia do dobro porque toda vez que trocar de letra você dobra a quantidade de verdadeiros e falsos então aqui foi um um vez dois dá dois aí fica dois verdadeiros e dois falsos ok vou explicar calma amor devagar você tá agoniado eu sei que são anos nas trevas mas a luz chegou se liga vem comigo até o final que tu não vai se arrepender então vamos lá de novo quatro linhas montei as quatro linhas eu começo sempre no final com que com um um verdadeiro e um falso se eu tirar aqui que de repente tu vai confundir na raiva multipliquei aqui por um está um verdadeiro e um falso até completar mudou a letra eu dobro 1 vez 2 é 22 verdadeiros e dois falsos tudo bem agora a b e c tá legal se eu tenho três letras significa que eu tenho três proposições então fica 2 ao cubo que a 2 vezes 2 vezes 2 que dão que vai dar que botar pra cá 8 linhas então quando eu vou montar essa tabela tem que ter oito linhas uma oi vamos lá a b e c eu tenho que ter oito linhas 1 2 3 4 5 6 7 8 linhas 1 2 3 4 5 6 7 8 8 linhas então vou ter que ter 8 linhas aqui na parada e na hora de distribuir verdadeira e falsa é a mesma coisa começo de trás pra frente atrás sempre com um um que um verdadeiro e um falso até completar tá toda vez que mudar a letra é a idéia do dobro vou dobrar 1 vez 2 dá 2 aqui fica 2 correto e aí serão dois verdadeiros e dois falsos se liga presta atenção tô revelando aqui o néctar do mpp algo muito bom ah mas eu sou aluno você tá revelando isso cara sinceramente você aluno do módulo completo de raciocínio se você sabe que tem muito mais do que isso né então sai pra lá vamos ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis não era nem pra você tá pensando nisso tá mudou de lado dobra 2 vezes 2 2 4 então são 4 verdadeiros e 4 falsos acabou beleza então aqui ó comecei de trás pra frente sempre com 1 renato eu posso começar com 2 não seu louco só pode começar com 1 de trás pra frente 1 verdadeiro e 1 falso mudou dobra 2 verdadeiros e 2 falsos mudou dobra 4 verdadeiros e 4 falsos acabou é assim tudo bem esse é o segundo passo que você tem que saber se fosse a mesma coisa não dá nada pegou zero trauma e agora o terceiro e último passo muito bom 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 utilizamos a tabuada lógica dos conectivos para encontrarmos o resultado que é a tabela verdade entenda a tabela verdade é um resultado falaram pra você decorar a tabela verdade tem nada de decorar tô te ensinando aqui como fazer tá o que você tem que saber para chegar no resultado é a tabuada lógica que tabuada lógica nós criamos aqui no mpp daquela proposição composta cada um tem a sua como é que é a tabuada lógica do e tudo ver da v agora a gente vai botar a mão na massa para montar a tabela já sabemos já sabemos três passos como é que a tabuada lógica do e tudo ver da v ou seja o e só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro se uma for falsa se tiver uma falsa já é falso entendeu aqui na tabuada lógica a gente otimiza o tempo a gente mostra o que é importante então vamos lá o e tudo ver da ver correto não no e tudo ver da ver ou seja se não é isso é falso no outro do f da f se não é isso é verdadeiro entendeu ou iguais da f diferente da ver se então que a setinha ver com f da f que é a aí entra a olha pra cá que lindo a entrar a verá verá ficha é a falsa maravilha porque você então só é falso quando tem v e f ver com f da f e pra você decorar a gente usa verá ficha é falsa tudo bem ver com f da f então sei então como é que a verá ficha é falsa já vai fazer sentido sem somente seja já falei não adianta iguais da ver diferente da f agora que nós sabemos a sabemos os três passos muito bom palmas vamos comemorar agora que nós sabemos os três passos vamos montar uma tabela tá vamos montar a tabela do e do ou sabendo isso tudo é importante que você tenha a mente aí a tabuada vamos lá eu quero montar a tabela do e do ou na hora de montar a tabela opa caiu eu pego não tem essa nós montar a tabela que no método mpp a gente monta a tabela toda junta inclusive o nosso livro tem isso hoje está mais difícil de achar o livro mas nós vamos lançar um novo livro inclusive se você quer o método mpp em livro comenta aqui deixei nos comentários já eu quero me interessa o método eu quero método além dos vídeos eu quero também no livro pra ter guardado comigo isso aí bota aí pra gente lembrando que vamos lá primeira coisa eu tenho que focar nas letras quais são as letras a e b então para encontrar qual foi vamos recordar os três passos primeiro passo contra o número de linhas da tabela segundo passo galera distribuir v e f nas letras aqui a e b terceiro passo saber a tabuada lógica de cada conectivo para chegar no resultado que a tabela verdade tá legal então vamos lá o primeiro passo é encontrar o número de linhas e o número de linhas é dado por 2 elevado a quantidade a botar de cima 2 elevado a quantidade de proposições 2 vezes 2 dão 4 linhas então são quatro linhas que vai ter só vão ter todas as tabelas mas genato tem gente as únicas letras são a e b tá bom as únicas letras são a e b a uma independente aqui as únicas letras são a e b lembrando que aqui é uma tabela é o resultado é um resultado a tabela do erro aqui a tabela do aqui é do cada uma tabela ao invés de montando tabela por tabela já disse de montar é melhor já te deu os três passos da felicidade primeiro passo ok check list primeiro segundo terceiro passo check list então a primeiro passo segundo passo galera qual o segundo passo distribuir v e f aqui nessas letras só o resto é resultado a tabela então vamos lá como é que eu distribuo de trás para frente com um verdadeiro e um falso mudou a gente dobra show de bola show de bola show de bola de bola maravilha então vamos lá agora que eu já sei qual é o terceiro passo até voltar aqui pra você ler utilizamos a tabuada lógica dos conectivos para encontrarmos o resultado agora usar a tabuada lógica do erro se tu não tá com ela na mente repete em casa comigo tabuada lógica do e tudo ver da ver caso contrário é falso então no erro eu foco só nas letras aqui tá eu tenho que focar em quem qual letra que qual linha que tem tudo verdadeiro qual linha que tem tudo verdadeiro só a primeira logo o resto é falso acabou não tem estresse essa tabuada do e meu deus genato eu tava nas trevas e é só isso só isso são os três passos para sua felicidade agora você entende porque a letícia transformou a vida dela lá teve essa vitória e isso é muito mais né vamos pro como é que a tabuada do ou tudo f da f ou seja tabuada do ou diz que só é falso quando tem tudo falso caso contrário é verdadeiro vem aqui no a e no b são as letras estão aqui né não vai no b qual linha que tem tudo é só a última então o resto é verdadeiro show a inclusive se tiver comigo mais um pouquinho até o final vai ter um bônus aí você lê tudo f da f verdadeiro a bola coletivo ou como é que é a tabuada do ou galera iguais da f diferentes da ver então vou olhar aqui na letra a e b iguais aqui na falso diferentes da verdadeiro iguais aqui da falso futebol morreu tô achando todas as tabelas lembrando se a tabela do ea tabela do outro tá zero trauma e chegou a vez do c então como é que a tabuada do c então galera o macete é o que ver a ficha é a falsa então vamos lá primeira linha tem a ver a ficha que é o vf não é um resultado é o que verdadeiro a segunda linha tem a ver a ficha tem ver a ficha é falsa o único caso que vai dar falso ver a ficha ver com f terceira linha tem a ver a ficha gente não verdadeiro quarta linha tem a ver a ficha não verdadeiro pronto de novo ao lance da ficha ver a ficha falsa então se tiver a ver a ficha é falso tem a ver a ficha não é verdadeiro tem a ver a ficha não quer dizer tem a ver a ficha tem é falso tem a ver a ficha não a ficha e vera não é ver a ficha tem a ver a ficha não tudo bem show a rata aprendi que o c então quando na frente é falso já na verdadeira sim também pode ser mas aqui um devagar tudo bem e agora por último mas não menos importante vem o 6 somente ser como é que eu sei somente ser galera iguais da ver diferente da f eu vou lá iguais da o que verdadeiro diferente da f iguais da verdadeiro muito bom aprendeu a montar qualquer tabela verdade em três passos acabou de montar cinco tabelas verdades ao invés de ficar decorando então bate palma pra você mesmo que aprendeu show de bola não tem essa tá aí ó tá qualquer tabela verdade agora você consegue montar não tem mais essa de tipo eu não consigo você consegue tá você consegue porque você é capaz tá bom então se embora lá dá o teu pausa e dá o teu print show de bola e vamos montar umas tabelas montar duas tabelas mas nada e quando forem três calma calma eu falei calma vem comigo vamos lá montar a tabela vou montar essa tabela aqui isso daqui até uma questão que já caiu na prova do sespe e sespe é basicamente a única banco que pede poucas bancas pedem sespe sempre pede para você montar tabela então você tem que saber a proposição a e b né a e b então a ou b é uma tautologia esse é o bônus que eu falei o que a tautologia galera tautologia existem três tipos de proposições compostas tautologia contradição e contingência tautologia é quando o resultado é todo verdadeiro vou botar aqui pra você tá bom tautologia tá mas pra cá eles são bônus que tu vai levar essa aula a autologia contradição e contingência tem que saber isso tá vamos lá se você pega uma tabela uma proposição composta e monta a tabela dela e o resultado é todo verdadeiro qual o nome dessa parada tautologia agora se você pega uma tabela verdade e o resultado dela é todo falso qual o nome dela contradição agora se você pega uma tabela verdade o resultado está todo misturado todo bagunçado tipo v fvv qual o nome dela contigência tudo bem basicamente ninguém pergunta sobre contingência muito difícil perguntar sobre contingência eles perguntam muito sobre tautologia e às vezes contradição então esse foi o bônus para você que chegou até aqui na aula teve a paciência entendeu que há um processo para chegar e o processo é muito poderoso esse processo tem um nome é um método mpp agora vou montar essa tabela a proposição a e b então ao b é uma tautologia galera foca nas letras porque são as proposições quantas letras eu tenho luz porque eu tenho que focar nas letras que são as proposições porque eu preciso o primeiro passo são três passos primeiro passo checklist primeiro passo encontrar o número de linhas foca na letra segundo passo distribuir v e f na letra foca na letra terceiro passo usar a tabuada lógica é isso é o checklist então vamos lá aqui ó a b aí galera toda a proposição composta é igual uma expressão você vai fazer primeiro os parênteses e por último quem tá aqui então você vai fazer primeiro a e b correto não depois você vai fazer quem a ou b e por último você faz você então então vamos lá quantas letras eu tenho duas então vou ter dois elevado ao quadrado dois vezes dois quatro linhas eu particularmente é porque tá sem espaço eu particularmente prefiro fazer assim ó faço a e b faço a ou b até o jeito muito que essa é que bota e no final eu faço a e b então a ou b eu particularmente prefiro fazer assim fica mais organizado faço aqui faço aqui volta e volto e resolvo tudo bem mas nada conta quem faz quatro linhas estão se embora lá olha pra cá é uma duas três quatro uma se embora não por último já dá o resultado ou seja como ele falou que é uma tautologia aqui no final tem que dar tudo verdadeiro tá legal esse é o primeiro passo qual o segundo passo checklist segundo passo segundo passo segundo passo segundo passo no passo distribuir v e f como é que eu distribuo v e f começa no último com o último com um verdadeiro e um falso e aí eu dobro ficam dois verdadeiros e dois falso show de bola e agora eu vou indo pra frente a e b ao b e resolvo como a quem é a e b galera tabuada do e como é que a tabuada do e tudo ver da ver que ele tem qual linha que tem tudo ver só a primeira o resto é falso morreu tabuada do ou tudo f da f qual linha que tem f só a última o resto de sempre na de azul né agora você tem que olhar pra a resposta que vai estar no eu vou usar o c então como é que a tabuada do c então mesmo ver a ficha é falsa tá e aí só que eu vou ter que olhar pra essas duas colunas aqui ó a e b ao b eu não olho lá pra lá que agora não é a letra a ea letra b que tá ali pegou a visão de novo ó você olha pra essas porque são elas estão aqui vão dar resultado e aí eu vejo se tem haver a ficha vamos lá primeira linha tem haver a ficha não está verdadeiro segunda linha terceira linha e quarta linha tem a ver a ficha não porque começa em falso então o resultado é verdadeiro maravilha tá aí ó continua no meu bônus qual o nome dessa parada é uma tautologia isso que é uma tautologia então nosso item está certo ou está errado está certo o estilo de céspede seu bola aprendeu a montar a tabela show qualquer tabela agora você consegue você não decorou você aprendeu quem aprende não esquece essa diferença do método mpp muita gente se ensinou mas você não aprendeu o método mpp é pra você aprender e fazer a prova utilizando o tempo tá show a outra maneira de se fazer você fazer assim ó eu falei aí bem não então a ob aí tu vai botar aqui a ibf fff na seguindo ao bvvv f e o resultado final ficará aqui né fazendo junto não gosto que às vezes é muito grande do sim rola tá bom e aí como é que tem a ver a ficha não vai dar tudo verdadeiro nenhum caso tem a ver a ficha a outra maneira eu prefiro fazer organizadinho é seu critério show de bola tem mais uma não vai embora não tem mais uma vamos fazer aqui mais uma eu sei que você tá pensando porra tô entendendo mas agora tá entendendo bota aí no comentário joga aí no comentário pra mim tá tô entendendo mas genato é eu preciso eu tô aqui não tô me aguentando eu quero saber quando tem três proposições como é que eu faço então se eu desejo é uma ordem vamos lá aqui é pra montar a tabela mesmo aquilo foi um item tá pra montar primeira coisa a gente tem que focar nas letras nas proposições porque o check list primeiro passo encontrar o número de linhas foca na letra segundo passo distribuir vif na letra foca na letra terceiro passo aplicar tabuada lógico para ter resultado então vamos lá não pqr tem p então vou montar aqui o pq e é show e aí parênteses eu gosto vou fazer assim vou te ensinar assim no parênteses do ensino assim não funciona assim tudo se não daqui eu tô abrindo sem medo de esconder o jogo não tem eu quero levar o maior número de pessoas possíveis o método mpp e pessoas transformem de verdade sua vida cabe com essa coisa consigo realizar o seu sonho dá uma vida melhor para sua família e eu sei que o método mpp é um caminho pra isso tá é o caminho não pq então r e pra finalizar o resultado não p ou q então é show separeira não p então é o resultado show sempre estava no final agora primeira coisa que eu tenho que fazer número de linhas 2 elevado a três que são três letras se daí vão dar oito linhas show então vou separar as oito linhas aqui comigo vem comigo é uma duas três quatro cinco seis até a caneta fica fácil tem tinta e sete oito tem tinta na parada até a caneta está fraca com isso vamos lá tá aí embora tudo bem e aí se o primeiro passo a queixa é que ele segura o passo distribuir v e f nas letras começando de trás pra frente com um verdadeiro e um falso um verdadeiro opa e um falso um verdadeiro e um falso mudou a gente dobra dois verdadeiros e dois falsos dois verdadeiros e dois falsos mudou a gente dobra quatro verdadeiros e quatro falsos maravilha quatro verdadeiros quatro falso show de bola agora eu vou andando pra frente evoluindo vamos lá ó esse símbolo de repente nunca viu a cantoneira pode vir o tio ou a cantoneira que se l e se l deitado isso representa a negação tá eu tava aqui não sabia o que era então agora você sabe que o que a negação faz ela muda o valor lógico verdadeiro então negar o pé é trocar o pé quem vê 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 ffff ou seja vai ficar é ffff vvv vai trocar correto não e agora eu tenho que fazer quem então r muita dúvida sua aí tava na sua mente por o sentão é vera ficha pô quando tem 3 ele sempre vai botar um parênteses por isso que eu falei vem comigo que tem um processo um pula não pula tá então ok então r tem que olhar aqui pra ver a vera ficha tem a vera ficha aqui não verdadeiro tem a vera ficha aqui tem então ela é a falsa agora tem a vera ficha nessas próximas duas linhas não tem a vera ficha aqui não tem a vera ficha aqui nessa linha tem então é falso tem a vera ficha não então é verdadeira show de bola tranquilo tranqüilo agora chegou a grande hora hora da resposta a resposta aqui eu vou ter que olhar pra esse e pra esse usar a tabuada lógica do ou entendeu você olha vê quem é a tabuada lógica tranqüilo que os outros dois tu achou e como é a tabuada lógica do ou e é como é que é a tabuada lógica do ou tudo f da f tabuada lógica do diz o que tudo f da f caso contrário é verdadeiro show então vamos buscar qual linha tem tudo é só segunda linha tem tudo falso só a segunda linha que tem tudo falso então resto é tudo o que verdadeiro tá aí o resultado dessa tabela show de bola sensacional muito bom muito bom muito bom espero que você tenha aproveitado tenha curtido porque mais importante a gente curtir a caminhada você vê que eu tô aqui curtindo tudo lindo como diz o marcão zero trauma como eu falo e esse é o maravilhoso raciocínio lógico método mpp show tá aí a tabela dá o teu print aí dá o teu pausa e simbora seguir ó e se você chegou até aqui cara porque você quer aprender eu tenho certeza que você aprendeu tá legal e você precisa dar um passo porque essa aula de um despertar se você caraca não é o que me passaram a tabela verdade eu consigo aprender agora se você quer realmente chegar ao próximo nível e se aprovar igual a letícia folhetes letícia lá igual a nossa aluna lá do início foi aprovada não mudar de sua vida que não falou nada sobre aprovação a boca setor de 45 tem uma vitória no raciocínio lógico esse é o curso é o nosso módulo completo de raciocínio lógico ainda tem mais três bônus sensacionais então o que você vai fazer escuta em algum lugar aqui tem o link da nossa aula do nosso curso você vai clicar vai assistir uma aula do próprio curso a que tem lá uma aula demonstrativa do próprio próprio curso tá bom vai ver todos os casos de sucesso de pessoas que estudaram pelo curso vai ver todos os três bônus e eu tô te aguardando na nossa no nosso curso pra gente começar a transformação juntos tá legal show de bola gostou da aula deixa aí nos comentários deixe seu like se embora que tem uma mensagem aqui uma mensagem tem uma mensagem aqui vamos lá as dificuldades fizeram-se para serem vencidas olha só você tá com dificuldade raciocínio lógico sabe pra que a dificuldade foi feita pra ser vencida de então tá com dificuldade vamos vencer e juntos nós vamos conseguir salvar como desmarcar juntos conseguiremos essa vaga nós vamos mudar isso cara porque as dificuldades fizeram-se para serem vencidas vamos ver se olha o que você venceu hoje assistindo esse vídeo tanta coisa domingo à noite tanta coisa para você ver você tá aqui então você merece o seu melhor por isso que eu dei o meu melhor e abrir o jogo três passos da felicidade para montar a tabela verdade show de bola semana que vem eu tô de volta e vamos que vamos deixa sugestões de conteúdo aí nos comentários que a gente tá junto valeu galera se você gostou também deixa aí embaixo que eu quero saber valeu gente um beijo até a próxima se você aprendeu deixa aí para eu saber valeu gente até lá